Missão, os desafios pastorais da igreja na Amazônia, Cidade da Fé, evento congrega energia jovem com os valores da igreja, comunidade de comunidades, uma nova paróquia, paróquias do Brasil caminham para a revitalização, veja isso e muito mais no programa de hoje. Olá! Em parceria com a Jornada Mundial da Juventude, a CNBB realiza o projeto Cidade da Fé. O espaço irá receber milhões de jovens da jornada para missas, shows, feiras e entretenimento. Saiba mais sobre o projeto daqui a pouco em nosso programa. Revitalização das paróquias. Este tem sido um dos grandes desafios para a igreja no Brasil. Algumas dioceses já estão empenhadas neste trabalho. Veja na matéria de Paulo Giraldi. O documento de Aparecida já apontava para a necessidade de uma renovação das paróquias. O grande desafio pastoral é renovar esta paróquia, que a paróquia, a estrutura paroquial, corresponda aos desafios da evangelização do mundo de hoje. Como anunciar Jesus Cristo, como levar as pessoas a terem um encontro pessoal com Jesus Cristo, a partir e na estrutura paroquial. Então, o documento de Aparecida propõe dois caminhos. Um da setorização da paróquia. Paróquia é se setorizar. É um movimento centrífugo, digamos assim. O outro documento é transformar a paróquia numa comunidade de comunidades. Então, toda a teologia mística, espiritualidade de comunhão, que deve ser vivida pela paróquia e na paróquia. E a partir daí, então, a transformação, aquilo que nós chamamos de conversão pastoral, do padre, dos diáconos, dos religiosos, das religiosas, dos leigos, dos cristãos leigos e leigas, que devemos todos nos converter pastoralmente, para que a paróquia seja, de fato, um lugar de experiência de Deus, de comunhão, de evangelização, de vida eucarística, de reconciliação, de vida sacramental, de serviço à vida, uma igreja samaritana. Em muitas dioceses do Brasil, esse trabalho de revitalização já começou e com resultados positivos. E o que a gente tem percebido é que uma grande renovação pastoral e paroquial está acontecendo no nosso estado. E como que a gente viu isso? Vejam, na última assembleia, nós tivemos a ideia de pedir que cada diocese apresentasse em cinco minutos no máximo, ou um vídeo, ou uma projeção no data show, ou alguma forma de apresentação, da melhor experiência que tivesse do ponto de vista da renovação paroquial. E o que nós pudemos ver com muita surpresa foi um quadro muito bonito de novidades e de experiências bem sucedidas nas nossas unidades diocesanas. Então, se eu posso deixar como sugestão também para todos aqueles que amam a igreja e querem bem a igreja e querem trabalhar pela igreja, vamos trabalhar para que as nossas paróquias se renovem, para que elas sejam realmente expressão da igreja, que é a ação de Jesus Cristo no mundo em que nós estamos. O estudo 104, recém-publicado pelas edições CNBB, após aprovação do texto durante a Assembleia Geral dos Bispos em Aparecida, quer ajudar as paróquias a serem verdadeiras casas de comunhão e da vivência da palavra, uma igreja samaritana constituída de discípulos missionários. O texto foi enviado às igrejas particulares no Brasil para ser lido e refletido, mas também para receber as contribuições necessárias, no desejo de sermos uma igreja que testemunha aquele que realizou a vontade do Pai, como orienta Dom Leonardo Steiner, secretário-geral da CNBB, na apresentação do estudo. Iniciarmos um processo de participação com todos os níveis da igreja, nas paróquias, nas comunidades, nos regionais, refletindo sobre o que é a paróquia, que tipo de paróquia nós queremos, como renovar as nossas paróquias, como transformar as nossas paróquias numa comunidade de comunidades, como reforçar aquelas experiências que já estão dando certo, tem muita coisa boa acontecendo, como, digamos, deixar estruturas que impedem que a paróquia seja uma comunidade de comunidades, que ela viva de fato a sua vocação, que é no fundo a evangelização. Então esse processo todo, em que todos os católicos, digamos assim, seriam convidados a participar, cada um da sua maneira, cada um no seu lugar, para que, então, em 2014, nós chegássemos a um documento final com esse tema central da Assembleia deste ano. O documento 104 que acabamos de ver na matéria pode ser adquirido nas edições CNBB através do site www.ediçõesnbb.com.br. Lembrando que edições, neste caso, se escreve sem tio e sem cedilha. Você também pode baixar o documento em nossa página na internet. Veja agora uma mensagem de divulgação da Cidade da Fé. Para receber a Jornada Mundial da Juventude, está nascendo uma nova cidade no Rio. Dentro da cidade maravilhosa, em plena Barra da Tijuca, no Rio Centro, chegou a maravilhosa Cidade da Fé. Feita para receber milhões de jovens da Jornada, com espaços para shows, feiras, entretenimento e muito mais. Um lugar que mistura toda a energia jovem com os valores da Igreja Católica, festival de turismo, missas, catequeses, vocações, expo católica e música. Muita música no Festival da Juventude e no Bote Fé Brasil. Você vai adorar. Cidade da Fé, é pra lá que eu vou. Estamos de volta. Promover a evangelização em uma região vasta, repleta de biodiversidade, mas também de muitos desafios no campo social. Esta é a realidade da Igreja na Amazônia. Confira a reportagem do irmão Diego Joaquim. Na Diocese de São Gabriel da Cachoeira, no extremo oeste do Amazonas, são necessários dois dias para chegar até a paróquia mais distante, na fronteira com a Colômbia e a Venezuela. É assim na Amazônia. As distâncias a serem percorridas são enormes. Nós precisamos hoje de quatro tipos de transportes. Seja o aéreo, o fluvial, carros potentes, traçados e também a tração animal. Após horas de viagem, bispos, padres, religiosos e leigos atuam na desafiadora realidade das comunidades cristãs no interior da Amazônia. Comunidades que celebram a Eucaristia uma vez por ano, no máximo duas vezes, por causa das distâncias, da escassez de missionários, de padres, consequentemente também de religiosos e religiosas, e também os custos para chegar até determinado lugar. Os desafios, porém, são cada vez maiores. Por isso, em julho do ano passado, os bispos da região se reuniram em Santarém, no Pará, e atualizaram as prioridades pastorais para a igreja na Amazônia. Iniciação cristã à luz da palavra de Deus e a catequese, envolvendo as famílias e orientando para que a vida sacramental se expresse no compromisso social e comunitário. Comunidades vivas, missionárias, proféticas e abertas ao diálogo ecumênico e interreligioso, dinamizando a atuação das lideranças missionárias. Formação dos ministros, em prol de uma igreja missionária. Opção pela evangelização da juventude, preparando lideranças para o acompanhamento dos jovens. E sustentabilidade econômica, motivando a pastoral do dízimo como instrumento principal de autossustentação. Um desafio concreto é nós termos agilidade pastoral também para ocupar espaços em vista da criação de comunidades. Os nossos desafios não são simplesmente pastorais. No Pará e no Amapá nós temos desafios sociais. A evangelização não é só o anúncio de Cristo Jesus, como o Papa Paulo VI nos lembrava, e também promoção humana. E aqui nós temos um grande desafio, que é a construção da paz. Vivemos numa sociedade marcada pela violência. Estamos muito felizes com a participação dos nossos telespectadores. Na última semana recebemos vários e-mails com sugestões para o programa. Paulo Clédson Ferreira, de Santa Quitéria, no Ceará, João Neto, de João Pessoa, na Paraíba, e Nadir Eunice de Oliveira, de Montes Claros, Minas Gerais, foram os primeiros telespectadores a nos enviar e-mail. Por participarem, cada um vai receber um livro das edições CNBB. Você também pode nos ajudar a fazer o programa. Envie suas sugestões por e-mail. Digite tudo junto, igrejanobrasil.org.br. Os três primeiros e-mails que chegarem serão premiados com o livro das edições CNBB. No e-mail você deve colocar seu endereço postal completo, para que possamos enviar o seu livro. O programa se encerra por aqui. É sempre uma alegria estar em sua companhia. Você fica agora com as imagens da Catedral de Belém, no Pará. Espero você na semana que vem. Até lá! Catedral de Belém, no Pará. Tchau!